Meus amigos, quando eu venho a São Paulo eu tenho um parceiro aqui do canal que é o Flat San Paul e esse flat ele fica na Batataz, meus amigos, quase de esquina com a Pamplona tá certo? Olha, a acomodação das suítes que variam em torno de 250 reais a diária olha essa varanda aqui aqui você tá muito bem localizado olha rua Batataz, onde está passando esse carro tá certo? A entrada do flat é bem aqui, ó, onde passa esse outro carro e meus amigos, é que vocês estão a seis quadras da Paulista e estão muito próximo da avenida 9 de Julho que liga o centro de São Paulo olha acomodação aqui, ó, minha mala aqui, ó tá certo? é show de bola aqui vale a pena você tá muito bem situado na cidade de São Paulo, nos jardins próximo ao centro próximo de tudo esse é o Flat San Paul que realmente faz a diferença onde muitos artistas se hospedam por aqui e até o fim do 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 fim Obrigado.